Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Hoje falaremos sobre dependência emocional. Essa questão que gera muita dor e que destrói muitos relacionamentos. Eu vou te ensinar quais são os sinais de dependência emocional que você precisa ficar muito atento e como se livrar da dependência emocional no relacionamento ou como deixar de ser dependente emocional de alguém. Esse conteúdo vai te libertar de muito sofrimento. Esse canal é sobre autoconhecimento e relacionamento amoroso e todo o conteúdo do canal é baseado na ciência da psicologia e nas neurociências. Eu te convido a se inscrever no meu canal e ative também o sininho na opção todas para você ficar sabendo quando eu publicar novos vídeos. Eu preparo sempre todo o conteúdo com muita dedicação, com muito carinho e a única coisa que eu te peço é a sua inscrição. Isso é muito, muito importante para o crescimento do meu canal, ok? E eu tenho mais um convite muito importante para você. Eu vou dar uma palestra especial, gratuita, sobre sete padrões psicológicos terríveis que destroem a sua vida amorosa. Nessa palestra eu vou ensinar vários conhecimentos da ciência que vão mudar a forma como você se relaciona e como você defende o seu valor nos seus relacionamentos. Para você assistir essa palestra gratuita é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e fixado também no topo dos comentários. Agora vamos falar sobre dependência emocional. Primeiro eu vou te explicar rapidamente o que é a dependência emocional. Em seguida eu vou te apresentar vários sinais de dependência emocional para você modificar seu comportamento e depois eu vou te passar duas dicas excelentes de como se livrar da dependência emocional. O que é a dependência emocional? Também chamada de codependência. A dependência emocional é uma relação de apego afetivo excessivo por outra pessoa. Pode ser um apego exagerado pelo seu parceiro amoroso, cônjuge, pais, parente ou amigo. Mas a dependência emocional ocorre em grande parte nas relações amorosas. A questão aqui, meus amigos, é que a pessoa depende excessivamente do afeto, da atenção, da aprovação, do cuidado do outro para se sentir feliz. Vários estudos demonstram que o ser humano precisa sim de trocas afetivas para se manter vivo. A solidão mata, meus amigos. Os neurocientistas descobriram que partes do nosso cérebro, como o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior dorsal, nos fazem sentir dor emocional, dor social, quando nós ficamos sozinhos por muito tempo. É uma forma de garantir a nossa sobrevivência. É como se o cérebro dissesse assim, você está sozinho, desprotegido, vá socializar. É normal sentirmos necessidade de afeto, de carinho e de proteção. Mas algumas pessoas apresentam essas necessidades de forma disfuncional. Tem uma dependência excessiva do outro. E quais são os principais sinais de dependência emocional que você precisa ficar atento para modificar seus comportamentos? Primeiro, muita carência. A pessoa não consegue ficar muito tempo longe da outra pessoa. Outro sinal depende do outro para suprir todas as suas necessidades emocionais. Depende do outro para resolver questões emocionais não resolvidas da infância, da fase adulta. E isso sobrecarrega o outro e destrói muitos relacionamentos. Insegurança, medo de ser abandonado ou abandonada, medo da solidão, submissão ao outro, sentimento de tristeza, sentimento de desamparo, quando não tem a atenção do outro, quando não tem a atenção do outro, incapacidade de tomar as próprias decisões, intolerância à frustração, esse é um comportamento infantilizado, sentimento de vazio, tristeza quando está longe da outra pessoa, sentimento de impotência, ciúme exagerado, a pessoa que se reprime, que tolera abuso e humilhação para não perder a outra pessoa, a pessoa que foca o sentido da própria vida no outro e que abre mão, o pior de tudo, abre mão da própria vida para viver a vida da outra pessoa. Esses são alguns sinais terríveis que você precisa ficar atento. Agora vamos para as duas dicas de como deixar de ser dependente emocional. Primeira dica, busque autoconhecimento. O autoconhecimento vai te mostrar a origem psicológica da sua dependência emocional. Por que você é dependente emocional? Quais são os fatores psicológicos e genéticos que te fazem ser dependente emocional? Vários fatores podem estar por trás da dependência emocional. O seu traço de personalidade genético. Há pessoas que têm mais predisposições genéticas para depender e precisar mais do suporte e do contato com outros seres humanos. Há certas situações da vida também, traumas profundos da infância, abandono, excesso de controle dos pais, padrões psicológicos infantilizados, muitas vezes repetidos de forma inconsciente durante toda a vida. Você permanece na fase adulta dependendo como se fosse uma criança que ainda precisa da proteção o tempo todo, do suporte, do contato com a sua mãe e com o seu pai. E você coloca no outro a responsabilidade de suprir todas as suas necessidades emocionais e curar suas questões psicológicas que precisam ser trabalhadas por você. Todos nós temos questões a serem trabalhadas. Todos esses fatores, meus amigos, podem estar por trás da sua dependência emocional. Dessa dor que você sente, dessa carência, angústia, aperto no peito, um medo de perder a outra pessoa, incapacidade de ficar sozinho, muitas inseguranças nos seus relacionamentos de forma geral. É preciso identificar e curar esses fatores para você se libertar dessa dependência emocional que te gera muito sofrimento. Autoconhecimento, meus amigos, nos liberta de muito sofrimento e nos dá poder diante dos outros e diante da vida. Se você tem interesse em conhecer profundamente quem você é, eu tenho um curso completo de autoconhecimento com mais de 70 aulas, tudo com base na ciência da psicologia e nas neurociências, onde você vai conhecer qual é o seu traço de personalidade genético, como a sua mente e o seu cérebro funcionam e vai aprender como identificar e modificar padrões psicológicos, centenas de padrões psicológicos que afetam todas as áreas da sua vida. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar e vou deixar também o link da palestra gratuita sobre 7 padrões psicológicos que destroem a sua vida amorosa. Segunda dica de como se livrar da dependência emocional, mude as interpretações que você dá aos outros e aos fatos da vida. Por exemplo, o fim de um relacionamento não é o fim da sua vida. Se um dia o seu relacionamento acabar ou você precisar ficar distante da outra pessoa, vai doer. Claro, você vai sofrer sim por um período, mas lembre-se sempre, ninguém é a razão da sua existência. Depositar a sua vida, a sua alegria no outro só te gera muita angústia e muita aflição, sendo que na maioria das vezes a dependência emocional e financeira gera muita humilhação e sofrimento. Quando você se coloca em um lugar de criança infantilizada que precisa de proteção e cuidado, você dá oportunidade para os outros praticarem todo tipo de abuso com você. Você perde o controle da sua vida, você destrói a sua autoestima e a sua autoconfiança. Uma interpretação mais funcional seria a seguinte, por exemplo, eu sou responsável pela minha própria vida. Na vida eu vou passar sim por dificuldades, por dores, mas eu posso superar, posso me desenvolver e me reconstruir, mesmo com as minhas limitações. O fim de um relacionamento não é o fim da minha vida. A razão da minha existência sou eu mesmo. Eu sou a pessoa mais importante desse mundo para mim. Se o outro for embora, a pessoa mais importante vai permanecer. Eu vou cuidar de mim com muito carinho, eu vou cuidar dessa pessoa com muito carinho sempre. Mude as suas interpretações dos fatos e veja a vida com novas lentes. Lentes de mais amor próprio, de mais autoestima, de independência e de mais confiança em si mesmo. Se você deseja saber como deixar de ser dependente emocional, invista no seu autoconhecimento e modifique os seus comportamentos de dependência emocional. Quando você se conhecer, conhecer o que está aqui na sua mente, e quando você se transformar, você vai se libertar de toda essa insegurança, essa humilhação e angústia que a dependência emocional gera em você. Para você aprender com base na ciência, como se autoconhecer e mudar a sua mente e o seu comportamento, eu tenho um curso de autoconhecimento profundo chamado A Mente da Pessoa Fascinante, onde você aprenderá de forma aprofundada como identificar e modificar centenas de padrões psicológicos que afetam todas as áreas da sua vida e que te fazem ser dependente emocional. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição para você acessar, e vou deixar também o link da palestra gratuita sobre 7 padrões psicológicos que destroem a sua vida amorosa. E se você achou algum valor nesse vídeo, inscreva-se no canal e clique na opção Todas para receber notificações quando eu publicar novos vídeos. E me siga também lá no Instagram, lá eu posto todos os dias conteúdos riquíssimos que transformam a nossa mente e a nossa vida. Grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho